Pensamento do dia, com Fernando Fraga Olá telespectadores, muita paz e muita luz para todos Vem aí 2016, o ano das realizações Você não pode perder, porque está escrito, Padre Divaldo Se projetas alguma coisa, a luz brilhará no seu caminho Lá no livro de Jó, capítulo 22, verso 28 Exatamente, Padre Fernando E todas as pessoas que querem um ano brilhante Todas as pessoas que querem as realizações dos seus sonhos Você que tem uma meta para 2016 E almeja ter grandes conquistas O povo não pode perder Cada pessoa vai receber um formulário Escrito, Projeto de Vida 2016 O ano das realizações Não importa a crise Quando nós projetamos Quando nós colocamos na mão de Deus Como diz o Salmo 37, verso 4 Nós agradamos a Deus quando temos fé nele Exatamente E ele realiza, e ele satisfaz os desejos do nosso coração Vem aí, a Missa Especial do mês Projeto de Vida 2016 O ano das realizações Formem romarias Organizem caravanas E não percam Participe com sua família Da benção da água Senhor, abençoai as milhares de pessoas que nos assistem E que desejam fazer de 2016 O ano das realizações Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga